Quando te vejo, não saio do pão, mas meu desejo já se repara Me dá um beijo pra tudo de bom, e acende a noite na guarda para Meu amor, você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Tudo de bom que você me fizer Faz minha vida ficar mais rara O que você faz me ajuda a cantar Põe um sorriso na minha cara Meu amor, você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte, meu amor Você me dá sorte na vida Quando te vejo, não saio do pão, mas meu desejo já se repara Me dá um beijo pra tudo de bom, e acende a noite na guarda para Você me dá sorte, meu amor Na vida de cara Eu me dá sorte, meu amor 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 Obrigado.